Você sabia que só 5% das pessoas conseguem escrever Roblox, se traz pra frente e deixar laquezão em 3 segundos? Quero ver se você é capaz, hein? 1, 2, 3... Ok, let's go! Entra nesse jogo. Unseek City. Vamos entrar no jogo, galera. O que nós temos que fazer é criar a cidade Titan, né, mano? Que é icon. E ganhar esses itens aqui, tá, galera? Vou mostrar pra vocês aqui. Um fone, essas asas de borboleta e esse cabelo. Meu, 3 itens muito bonito e feminino aí, muito top, galera. É só seguir a setinha aqui e nós vamos por primeira parte, tá, galera? Beleza? Chegando aqui, galera, nós temos o dinheirinho ali em cima, ali, do lado do chat. Nós temos 90. É só passar por cima e nós vamos liberando, tá? Liberou 1, liberou 2. Aqui, liberou aqui 3. E aqui nós já pegamos e ganhamos o microfone, galera. É só passar por 3 e liberar essa menininha aqui, né? E nós já ganhamos o microfone. O microfone não, o headphone, né? Beleza? Aí, ó. Ganhamos o microfone lá. Agora, galera, nós só temos que ficar juntando dinheiro e passando por cima aqui, tá? Assim que chegar perto do próximo item, eu vou mostrar pra vocês onde que tá. Então, vocês vêm pegando dinheiro e indo ali. Pega dinheiro e indo. Beleza? Então, assim que chegar perto do próximo aí, que nós temos que abrir duas oficinas. Na primeira oficina, eu já volto e mostro pra vocês, beleza? Galera, abrindo essa parte aqui, ó. Vocês já ganharam mais um item, beleza? Vocês podem ver que apareceu ali o emblema. Vocês ganharam o segundo item, tá bom? Então, vamos continuar fazendo aqui. Assim que chegar na próxima parte, eu volto pra mostrar pra vocês, beleza? Galera, e a última parte é essa oficina aqui, ó. Beleza? Vocês vão aqui, eu vou pegar todo o dinheiro que eu deixei armazenado já. Vou terminar aqui. Vocês vão ver que eu vou ganhar um emblema, galera. Aqui, beleza? Vamos acabar, vamos ver se vai ter mais algum. Beleza, galera. Ganhou o prêmio lá, ó. Trend. Ganhamos, galera. Ganhamos a última, o último item aí, tá bom? Vamos lá conferir. Primeiro item, galera, é esse cabelo aqui, tá? O segundo, galera, é esse fone aqui, ó. Meu, fone top, hein? E o último é essas asas de borboleta aqui. Nossa, só item da hora, hein, galera? Tamo junto, hein? Curte-me e segue se gostou.